Eu sou Marcelo Blemme, tenho 21 anos, sou assistente social, trabalho com a infância, adolescência e juventude missionária e participo ativamente das Santas Missões Populares. Minha missão com as Santas Missões Populares, ela inicia bem novo, foi a partir dos nove anos, quando apareceu na minha paróquia, na minha comunidade, um convite pela Arquidiocese para realizar e participar de uma missão. Foi aí mesmo que começou a minha paixão, que foi onde eu fui viver a missão em uma outra realidade, em uma outra comunidade distinta da minha. Eu fui vendo que eu tinha muito mais do que eu imaginava, então eu fui adentrando ainda mais dentro do trabalho, dentro da obra e fui gostando. É bonito o nosso trabalho, a nossa atitude de sair do nosso conforto, do nosso espaço, para ir ao encontro com o outro. Mas é muito mais bonito o outro que abre-se os seus braços, abre a porta da sua casa e nos recebe com todo carinho e confiança e confiando na gente em estar passando alguma experiência, passando alguma história de vida delas, para a gente estar partilhando sempre. É realmente uma partilha de carinho mesmo, é poder ouvir e poder ser escutado também. Nós sabemos, vocês acham que vocês não trouxeram tanta coisa, mas a pessoa que vem com esse espírito de vocês, entendeu? Vocês não trouxeram para hoje, para sempre. Essa imagem, ela não vai sair da nossa mente. As experiências das missões são sempre muito ricas e acho que toda missão nos oferece uma experiência nova. Eu gosto de destacar sempre duas, que foi a Ana Primeira, enquanto eu criança ainda, com os meus 10 anos, que uma das crianças se aproximaram de mim, eu estava ainda vestida de palhaço e com um sorriso no rosto, chorando. Era nosso último dia na comunidade e ela falou assim, obrigado por ter feito a semana mais feliz da minha vida. Então isso foi um marco muito rico para mim, que eu comecei a aproveitar mais as coisas boas do dia a dia e perceber nelas a felicidade mesmo de seguir uma caminhada, uma trajetória. E a outra foi há pouco tempo, foi esse ano, numa missão que eu pude viver no Paraguai, em que a gente entrando numa casa que as pessoas, o idioma delas era o Guarani, e não entendo nada do Guarani, e uma senhora muito sábia, cantando para cantor, para os missionários que ali entraram, todos nos acolhendo, e uma missionária que estava com a gente e partilhou, aonde há o amor, se tem uma compreensão do que se diz. Nessa fala, nesse gesto que a senhora teve em nos receber cantando, era uma senhora enferma e se levantar da cama para nos dar um abraço, foi também um gesto de amor, em que não se precisou entender o idioma dela, mas sim o gesto de amor que ela teve conosco. Do coração de Deus nasce a missão Tome a sua cruz e me siga A nossa paráfra toda está em missão, uma missão continental, que o documento de Aparecida vem nos resgatar isso, que é o espírito de missão e o encontro das pessoas. As santas missões populares nos ajudam a viver como jovens de um jeito novo. É nas santas missões populares que nós encontramos com o outro e encontramos com Deus. Nós não vamos levar Deus para o outro, mas nós vamos levar o abraço carinhoso de Deus ao outro. Nós podemos levar a alegria ao outro. Isso é bacana, isso é magnífico, isso nos impressiona e nos aproxima de Deus. Esse Deus humano, com o rosto divino, mas que nos encoraja a cada dia ao encontrar com Ele. O coração de Deus nasce a missão Tome a sua cruz e siga Eu me sinto muito feliz, muito realizado enquanto um jovem missionário, porque nessa caminhada eu encontrei a certeza de ser feliz, que é estar ajudando o outro a estar próximo do outro e podendo servir com simplicidade, humildade, conhecendo novas culturas, novos desafios e abrangendo mais o meu campo de conhecimento e dos meus valores. É ir ao encontro do outro com respeito, com amor. Legenda por Sônia Ruberti